Está rolando aqui galera para o segundo tempo do Espírito Santo e a equipe do Porto O Espírito Santo vencendo o jogo por 1 a 0 Olha o Porto, domina a bola, trabalha a bola ali de frente Tocou ali Pazinho, cruzou, perigosa, só tiro direto M30 é o canal do esporte, turismo e cultura Segue a gente galera no Instagram, se inscreve no Youtube Fortes emoções aqui da Arena, decisão do Campeonato do Rancho de Veteranos Vida do Espírito Santo 1, a equipe do Porto Zero Jogão de bola aqui para você, bola tocada aqui Equipe do Espírito Santo, olha que perigo ali, se desvia a bola escorregadia Mas está valendo, vai o Márcio Maluco, trabalha a bola Já toca ali, chega forte ali, juizão da lateral para a equipe do Espírito Santo jogar Fortes emoções aqui na Arena galera, chega junto com a gente no canal M30 O melhor da cidade, para você acompanhar o esporte na nossa cidade e região A bola rolando ali, a equipe do Espírito Santo deu um cochilo ali, chega Nilce e rasga Agradeço que o jogo é de campeonato E está pegado o jogo aqui, muita chuva aqui na Arena galera Mas o M30 filmando, falta ali em cima do goleirão Vai passar uma hora ali e tal E é isso aí galera Bola responde ali em jogo Daniel recua ali para o goleirão Depois começa ali com o Daniel Tenta ali uma graça Bola voltada ali para o goleirão O Espírito Santo não tem pressa, ganhando o jogo por 1x0 Bola tocada aqui para a equipe do Espírito Santo Toca para a Nilce, tira ali no bafa Vem Daniel Toca ali de calcanhar Olha ali, atenção, a chegada do Espírito Santo Tira ali de qualquer forma Trabalhada ali com o Márcio Maluco Márcio Maluco vai com Zagueirão ali da equipe do Porto Márcio Maluco lança aquela bola Atenção, chega ali o goleirão da Vila Tira Recupera a bola ali da equipe do Porto Trabalha a bola Melhor no jogo no segundo tempo Avança, tenta ali de qualquer forma O gol de empate Trabalha a bola ali da mão E é falta ali para a equipe da Vila Cobrar M30, o canal do Esporte, Turismo e Cultura Acesse a gente no canal para se inscrever, galera E seguir a gente no Instagram A dormida ali do Daniel Mas recupera A equipe do Espírito Santo cansada Não tem muita pressa Ganhando o jogo por 1 a 0 Só administrando Trabalha a bola Fazendo sua parte Atenção, bola rolando Tocando ali Atenção, tira de qualquer forma ali Rasga o verbo e coloca a bola para fora M30, o canal do Esporte, Turismo e Cultura Se inscreve no canal, galera E segue a gente lá no Instagram A gente Para a gente Olha a bola rolando ali Chuta ali Sem vontade Sem muita força A equipe do Espírito Santo Ganhando o jogo por 1 a 0 Galera, só lembrando Galera, só lembrando Que se você inscrever No canal Vai ajudar muito O Esporte em Cachoeirinha Em região E também, galera Deixa teus comentários Deixa teu like Isso vai ajudar muito Porque muitos Inscritos no YouTube Vai ver o vídeo E vai compartilhar E comentar, galera Para a gente crescer no nosso canal Quatro Quatro A bola rolando Toca o jogo Faz aquela serinha Jogo pegado aqui na Vila Estudado Toca Nilson Erra Vai ali Chega Nilson Troca a bola Recupera ali Vai a equipe Olha a atenção Trabalha a bola ali A equipe do Porto Vira o jogo Sem muita opção Agora aparece ali O lateral Toca a bola ali Atrás Recupera De novo A equipe do Porto Trabalha com o Márcio Maluco Estudando Uma saída Precisando do gol A equipe do Porto Para levar o jogo Para os pênaltis Bola tocando ali Vira o jogo Recupera ali A boluzinho Chuta forte Mas chuta Para fora M30 O canal do esporte Turismo e cultura Se inscreve E segue a gente Lá no Instagram Galera Tchau Tchau